Ok, clã, e agora ou nunca? Vai! Eu não vou olhar, tá? Forest, tem 70, tem forest, bomb e bomb. Bomb e bomb. Vamos jogar junto. O que é que ele viu a mirada ali? Quem tava comigo ganhou, velho? Ele foi assim. Ele tinha me matado. Oh my god! No way! No way! No! Acabem se ganharam uma Dragon Lore! Oh my fucking god! Oh my fucking god! Que que é isso? Acabem se ganharam uma Dragon Lore ao vivo, seu filho da puta! 2300 dólares, rapaz! Não acredito, mano, fuck tudo ninho! O que é isso? Que que é isso? Não acredito! Não! Dragon Lore, rapaz! Eu vou matar todo mundo! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Toma no Q menos um! bom! ''Fala tu!'' Suque meu dick, bro! Ok Eu sabia, velho! Eu sou humor negro e ele me chama de preto também Nós estamos de escorte Cala a boca! Pelo amor de Deus, velho! Não, give me me out! Aqui não bata, não bata aqui, velho! Ah, que merda! Bem, bem, bem! Eu não sei que eu estou... Que inútil ficar dando... Você quer? Se quatro basta, se atere! Puma, vai tomar no cu, boludo! Olha, olha e aprende! Como eu ganho o round de cinco, cabeça de desgraça! Cabeça de desgraça! Cabeça de desgraça! Ah, vai tomar no cu! Azul, filha da... Olha como ele é tomada aí! Cala a boca! Entrou, senão! Onde ele estava? Onde ele estava? No bolso! Olha que maluco ruim! Só segurou o dedo, velho! Pelo amor de Deus! Oxe, oxe, oxe! Para de falar, por favor! Deixa eu ouvir sua voz já! Por que a Fanta e a Coca são amigas? Por que se a Fanta quebra a Coca-Cola? Volta aqui agora aí! Por que a plantinha não foi atendida no médico! Por que só tinha médico de plantão! Aí você tá engraçadão! Pega, pega! Pega, pega! Pega, meu 4! NOOOOO! FUCK! Por baixo! Tá tomando a cu! Que? Meu! Ajuda! Oh, my God! Como eu tiro mais right? Ajuda! Oh, my fucking God! Mano! Que porra é isso, velho! Mano! Ajuda! Como eu tiro! Mais left! Mais left! Tô menos right! Menos right! Mano! Tô bugado! Você não pensava que tem errado, Tati! Mano! Eu consigo! Imbecines! Que merda digitou mais right da ban aí, velho! Pelo amor de Deus! Tô caindo! Tô caindo! Tô caindo! Tô caindo! Tô caindo! Porque isso não é uma situação maneira! Ai você está gravando! Tô caindo! Eu veni nos tirou! Tô caindo! Ah, bom Diburre Não me detengo Mino avalante Se prepara puro alto Agora sim Agora sim Agora sim Ah, maldito O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Sua coisa! Tem uma banana e outra nos vamos. A minha linha, a minha linha. E uma aqui, a minha linha. Pega um, não me reforçou. Ah, eu estou indo. Eu estou indo para mim, filho de puta. Eu estou indo para mim. 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 O que é? 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 Esse cara é muito bizarro, cara. Boa. O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. A Boutor. O que é isso? Os dois. O 2. Menos 85 e menos 48. Certo. O cara saiu, velho. Você é louco. O meio. Tá na varanda. Ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri